Pessoal, boa tarde. Mais um vídeo aqui no canal Jorge Itabicanhova, diretamente aqui do município da cidade de Pardinho, interior de São Paulo. Pessoal, mostrando aqui um pouquinho aqui da plantação de laranja, cara. Essa plantação de laranja aqui, muito linda, pessoal. Que plantação de laranja. Olha que lindo, pessoal. Muito bonito, ó. Fica aqui no município da cidade de Pardinho, pessoal. Que esplandinha. Já ouviu falar na laranja pera, pessoal. Que lindo, pessoal. Olha como está, graças a Deus, carregadinha, pessoal. Está muito lindo. Que lindo, pessoal. Que bonito, ó. Olha, pessoal. Pense numa laranjinha pera. Foranta laranja baiana, pessoal. A pera é a mais linda, a mais linda, a mais doce, pessoal. Foranta laranja baiana, pessoal. Que laranjinha maravilha, pessoal. Que lindo, ó. Olha como está carregadinho, pessoal. Que linda a natureza de Deus, pessoal. Graças a Deus, meu pai. Mais um dia abençoado, ó. Olha que lindo, pessoal. Que plantação linda, pessoal. Olha. Muito lindo, pessoal. Aqui fica a natureza nativa. Olha, pessoal. Que laranjinha linda, ó. Que lindo, pessoal. Olha como está bem carregadinha, graças a Deus. Muito bonito, pessoal. Olha. Muito lindo, pessoal. Muito lindo, ó. Que lindo, pessoal. Que laranja linda, pessoal. Muito bonito. Laranja pera. Que lindo, pessoal. Que lindo. Que lindo. Olha. Olha que visão, pessoal. Que lindo. Pessoal, um abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.